Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Bem-vindos à minha cozinha! Nós já fizemos a massa de pizza. Já fizemos o nosso molho rápido, fácil, a frio. Agora nós vamos começar a fazer o nosso calzone, que é uma maravilha! Mas antes de iniciarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o seu ninho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando o crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Então, vamos à nossa receita! Então vamos aos nossos ingredientes. Massa para calzone, Molho de tomate caseiro, Orégano a gosto, 4 hambúrgueres pré-assado Peperoni a gosto Fatias de mussarela Requeijão cremoso de boa qualidade E manjericão fresco Então pessoal, aqui nós já temos todos os ingredientes separados Para o nosso calzone O nosso molho A nossa massa Olha aqui pessoal Conforme nós fizemos no vídeo anterior Aqui nós temos os nossos recheios A mussarela Um requeijão de boa qualidade O nosso hambúrguer Esse hambúrguer, porque eu já deixei ele assado Para ele soltar líquidos E gordura Para ele ficar mais sequinho Para não deixar a nossa massa molhada E também vamos estar utilizando um peperoni E aqui também Já deixamos a nossa forma untada Com óleo E com farinha E aqui o nosso rolo tradicional Para prepararmos a nossa receita Então vamos ao preparo do nosso calzone Então pessoal Bancada higienizada Vamos Colocar um pouco de farinha Sobre a nossa bancada Para que não corremos o risco Da nossa massa agarrar Vamos pegar uma massa Vamos posicionar lá em cima Da nossa farinha Com o nosso rolo O que nós vamos fazer? Nós vamos abrindo Abrindo A massa De dentro Para as extremidades Ó Ó Dessa forma pessoal Podemos Girar a nossa massa Fazer a mesma coisa Ó Deixando ela o máximo Mais redonda possível Ok? E eu quero essa massa Bem lisinha E bem fininha Então É paciência Agilidade E nossa massa vai ficar pronta Então vamos lá Então pessoal Observem a nossa massa Aberta Observem A espessura Da nossa massa Um milímetro Por aí Um centímetro Agora Nós vamos começar A rechear O nosso calzone Então vamos lá Então pessoal Massa preparada Lisinha Vamos começar o preparo Do recheio Podemos colocar O nosso hambúrguer Ó Vamos colocar Numa condição aqui Que eu feche O nosso calzone Ok? Vamos colocar O molho de tomate Por cima Para dar um Para dar um Uma suculência A nossa receita Não vamos encharcar de molho Podemos colocar O nosso Requeijão cremoso Olha que maravilha Podemos colocar Uma mussarela Um orégano Um orégano Podemos colocar Folhinhas de manjericão Que vai der Quando derreter Estiver Totalmente Pronto Vai dar aquele sabor Maravilhoso E agora Vamos fechar O nosso calzone Olha aqui ó Fechando bem Observe Que maravilha E aqui agora O que nós vamos fazer Olha aqui pessoal Tá dando pra ver né Com o dedo aqui ó Nós vamos enrolando ó Ó Vamos enrolando O nosso calzone Ó Vamos Fechando O nosso calzone Com os dedos Vamos fechando Ó Aqui ele tem que ficar Bem lacradinho Ó Ó Ó As pontinhas Vamos fechando aqui ó Vamos dando O acabamento Ó Nosso calzone Vai ficando Preparado Ó Podemos Abrindo aqui ó Preformando ele aqui ó Observem pessoal Ó Que maravilha Vamos reservando No nosso tabuleiro Que tá untado Ó E vamos reservando E vamos fazer os demais Quando tiver todos prontos Voltamos Pra dar continuidade A nossa receita Enquanto isso O nosso forno Já está pré-aquecendo A 180 graus Ok? Então vamos lá Então pessoal Nossos calzones Já estão preparados Ó Observem Aqui nós fizemos Oito calzones Quatro Seis calzones de hambúrguer E dois de peperoni Agora nós vamos levar Vamos levar ao forno Deixar Assar Durante uns Trinta Trinta e cinco minutos Quando der aquela crostinha Moreninha Ele estiver douradinho A gente retira E volta Demonstrando Essa maravilhosa receita Então vamos lá Então pessoal Finalizamos a primeira remessa De calzones Olha que maravilha Observem o detalhe Da nossa receita Olha pessoal Olha que maravilha Douradinho Que massa maravilhosa Agora a gente volta Degustando Essa maravilhosa receita Então vamos lá Então pessoal Prato preparado A hora De degustarmos A nossa maravilhosa receita Esse calzone Maravilhoso Agora O que nós vamos fazer Vamos parti-lo ao meio Ó Massa crocante Ó Vamos ver o nosso recheio Olha pessoal Olha que maravilha Olha o nosso calzone Olha que maravilha Pessoal Que maravilhosa receita Agora Não vou utilizar gafo Vou utilizar a mão mesmo É a hora de Degustarmos A nossa receita Ó Vamos pegar um calzone Com o nosso hambúrguer Ó E vamos degustar Hum 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 Um sabor Maravilhoso O recheio Esse hambúrguer Com o nosso molho de tomate E os demais ingredientes Ficou uma maravilha Fica mais essa dica Do Cozinhando com Moretti E bom apetite Então pessoal O que acharam do nosso calzone Ficou uma receita maravilhosa Um sabor Inigualável Fica mais essa dica Do Cozinhando com Moretti Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho de notificação Para receber as próximas receitas Compartilhe os nossos vídeos Assim você estará ajudando Ao crescimento desse canal Deixe uma mensagem Uma sugestão de receita Que teremos o prazer Reproduzi-la aqui no nosso canal E nos sigam no Facebook No Instagram E no TikTok Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau